Tudo que eu precisar no Google vai aparecer, vamos ver se isso aqui realmente funciona Pronto, vou dar um enter, eu espero de verdade que isso aqui funcione É, parece que tá funcionando bem isso daí Bom, a gente vai fazer essa brincadeira hoje no GTA 5 RP Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo Boa noite seu polícia, documento e habilitação tá em order, é isso chefe? É documento e habilitação irmão, toma uma medição Que isso rapaz, oxê Tu é policial, tu me deve respeito rapaz, eu que pago seu salário Eu tô a fim de te dar um teco na cabeça agora, véi Ei, o policial fazendo coisa errada, vou chamar o supervisor Vamos pesquisar um negócio no Google já, pessoal? Ele vai me matar, ele quer me matar, socorro? Tá, vamos pesquisar aqui, invencibilidade, enter, mod mod ativado Ô seu polícia Não me xinga não rapaz, você vem aqui na grosseria, eu vim trocar uma ideia com o senhor rapaz Você sabe quem que sou eu? Agora é o seguinte rapaz, documento e habilitação tá em dia ou não tá? Para de correr mano, você tá com punga aí? Eu acho que não pai, tô miliciando pai, pô é Tá miliciando? Para de correr rapaz, tá com punga aí? Tá vendendo o que então, você é da milícia? Não podemos, acabou o estoque Acabou o estoque meu parceiro, eu vou te ajudar aí no estoque, ó Pega isso aqui, em vez de pagorizado, 50% é meu hein? Então marginal é Eu sou marginal, eu sou bandidinho Poxa, tá certo É nóis caramba Vamos, vamos te dar aqui, salvar policial Mano, eu fiquei com dó Vamos dar o enter Aí ó, miliciando vagalume Vai embora aí rapaz É nóis, é nóis Bora rapaz Começou a brincadeira Isso aqui é só uma das mil coisas que a gente pode fazer no vídeo de hoje Guys, vamos fazer o seguinte, mano Já que a gente tá com invencibilidade, good mode e tal Por que não, a gente não vai lá pra favela Ó, ó, ó o 300 Eita, ganhou lá Era pra ser uma manobra Bom, os caras trancaram aqui, velho Não consigo entrar Tem como eu digitar destrancar? Vamos digitar isso aí no Google Destrancar portão Tá, pelo visto não funcionou Eu vou dar o jeito de entrar nessa favela aqui O cara acha aí que pode, pode me prender Hum, já sei o que eu vou fazer aqui pra entrar, pessoal Olha a ideia do Scorpion Vamos pesquisar aqui, ó Já tinha o particular Vamos dar o Enter 3, 2, 1 e... Ok Isso aqui vai ser coisa boa, moleque Calma aí Caramba, eu não sei pilotar isso aqui no teclado Calma Uh Vamos lá Agora é só pousar aqui dentro Uh Calma Ok Deu certo Boa noite, meu querido Tudo bom? Eu fiz aqui um pouso de emergência, velho Ah, tá tranquilo, cara Rapaz do céu Graças a Deus Tem algum problema estacionar o meu veículo automotor aqui? Cara, por mim não O problema é esses negócios de pegar fogo aqui, sabe? Mas sim, velho Não vai, não vai Tem todos os sistemas de segurança Tá tudo em dia, cara Ah, então tá show O que que tu acha de tomar um milkshakezinho comigo? Milkshake? Cara, vamos tomar, vai Vamos tomar Vamos tomar um milkshake Vamos precisar aqui, galera Milkshake para todo mundo Aê, mano Deu certo, rapaz Ó Cadê você? Você não vai tomar milkshake também, meu querido? É não, mano Tô suave Caramba, você tá com uma voz triste hoje, velho Conta pra mim o que tá acontecendo Eu tô com sono, mano Não, que sono, cara Três da manhã, pô Horário das pessoas que trabalham acordar, mano A gente é vagabundo Exatamente Por isso que Ah, por isso? Tá triste? Tô deixando de ser dormir já, tá ligado Nossa Eu posso te ajudar aqui com dinheiro, cara Porque se tem uma cara de pobre aí Eu posso te dar o dinheiro, mano Eu também tenho cara de pobre, ô, doutor Fica com o jato, então Oxi Agora Tá Vai, meu Vou pegar aí Como é que eu vou sair com o jato daqui? Tipo, não tem como Ah, não Eu tô tirando o jato Se você vira aí, chama o guincho Vamos pesquisar aqui, galera Um milhão de dólares Vamos ver se vai funcionar Um milhão de dólares adicionado Aê, meu querido Aqui, ó Um milhão de dólares pra você Bastante dinheiro aí Dá pra você fazer alguma coisa na sua vida com esse dinheiro Muito obrigado Merda? Você não vai agradecer, cara? Você não tá feliz? Muito obrigadinho, mano Bate aí E olha o seu parceiro aí Ele vai morrer, mano Eu tô trabalhando Caralho Ele vai morrer Vamos tirar Tira a saveira daqui, rapaz Pera aí, meu querido Vai dar pra você decolar A gente só vai tirar a saveira daqui Vai, vai Eu sei decolar Não, deixa o parceiro decolar ali, mano Não tira a alegria dos outros O seu brilho Eita É isso aí Ó, apagorizada, ó Galera vai tentar decolar um jato ali Quem aposta aí que vai explodir Ó, prepara Cuidado, hein Tenta de novo, meu parceiro Pô, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia, meu amigo Vai no jato Vai até lá atrás Eu vou dar um empurrão Confia Ó, já segura pra decolar, hein Prepara Vamos pesquisar aqui no Google agora, pessoal Super força Não, pera aí, meu Deus Pera aí, rapaz Pera aí Ai Vamos pesquisar aqui no Google, guys Super força Vamos ver Vamos ver se vai dar certo 3, 2, 1 e... Toma Eita, frela Nossa, deu bom Foi quase Foi quase brisada Vamos de novo Mais uma Mais uma Vamos lá, pessoal Prepara 3, 2, 1 e... Nossa Ih, caramba Ih, acho que... Deu ruim, mano Acho que a gente teve dois mortos aí na brincadeira Vamos procurar aqui agora, galera Bassoura de bruxa, mano Olha só que da hora Vem com o Scorpio, rapaz Fiquei com dó do pessoal ali Eu acho que vou voltar Vou colocar pra salvar todo mundo Aqui, ó Vamos lá Salvar todo mundo Ih, deu bom Valeu, pessoal Isso é bruxaria, meu Você tá doido, doido Boa noite, seu polícia Com licença Como é que os senhores estão... Ai Os senhores estão bem aí? O senhor é da polícia civil, meu parceiro? Positivo, doutor Pô, satisfação Sempre quis conhecer um civil Pô, não conheci não Pera aí, para aí, meu querido Pera aí Aqui o cara falou Pô, do senhor Eu fiquei bravo, entendeu? Eu sou estressado Bora dar um passeio, mano Não, velho Vamos pesquisar aqui, guys Super pulo Vamos ver se vai dar Super jump ativado Bora, meu querido Vamos passear Tu sabe voar, menor? Sim, não Tenta, tenta Só tenta Às vezes dá certo Vai Boa Vai lá Ixi Eu vi se ele morreu Pô, precisava saber voar, cara Deu certo não, meu querido E agora, o que eu faço? É, mano Vamos tocar de novo Bora Oi Agora deu certo Aí, ó Pelo menos não morreu Não morreu, aí, ó Deu bom Quem é que você tá apontando esse fuzil pra mim? Quem é que você tá apontando esse fuzil pra mim, seu safado? Ai, se querer, se querer Se querer nada, irmão Tá viajando as ideias, rapaz? Aqui é gueto Vai viajar das ideias, rapaz Volta aqui, ó Cara, eu vou pegar esse moleque Peguei Sabe voar, menor Eu tô em paz, cara Me deixa em paz Não, eu tava apontando fuzil pra mim, cara Não curti essas coisas, não Não era pra mim, não? Sabe voar, menor Não, não, sei não Vamos prender? Não vou morrer Nossa, ai Ué Eu morri também Rapaz, o pai tá de Ferrari aqui Opa, o que? Eu sou médico, o que é que eu? Eu recebo um chamado aqui Um chamado aqui? Bom, eu vou te mostrar uma mágica aqui Vamos pensar no Google Ferrari Ferrari Ih, olha lá Valeu, meu chefe Agora o pai tá patrão mesmo Você tá doido, doido Eu tenho uma LaFerrari Com body kit, mano Body kit top esse aqui, hein Deixaram uma moto no meu caminho, mano Bora, vamos acelerar essa bomba Na real, eu vou vir aqui, ó Eu vou... Ai, era pra usar o comando ali pra... Pra arrumar o carro Agora tá bonito, hein, guys Ó, Ferrari vermelha Caraca, policial de Porsche, menor Fala comigo, meu chara O que você precisa, chefe? No momento nada O senhor quer me abordar? Não Mas quer que eu te aborde? O senhor quer me abordar Eu tô vendo o senhor quer me abordar, né Guys, eu preciso ir aqui, ó RPG, mano O senhor quer me abordar, rapaz? Tá preparado? Quer me abordar, seu polícia? É bom mesmo Ô, seu safado Ah, seu polícia Bate aí, seu polícia Ah, roubou na minha frente, seu polícia Poxa, sacanagem É pra atirar, seu polícia? Atira! Atira! Ih! Caramba! Aqui, ó Ih! Bora, moleque! Vem, vem, vem Os caras não morrem, não, pra RPG? Aqui, ó Toma, Sonic! Sai, vagabundo, sai Eu caí? Você foi... Ai, meu Deus Então, eu preciso de uma ajuda Pode falar, o que que rolou? Eu fui usar uma RPG, o Antichi me baniu Bem feito, vai ficar banido Meu sonho era que você fosse banido mesmo Opa, pessoal Com licença Opa Perdão, perdão, perdão Calmou Calma não, Alex Calmou Calmou Ninguém tá puro, Alex Ninguém tá puro, meu querido Bebi, confesso Como é que vocês estão, gurizada? Precisa tirar não, mano Grosseria aí, velho Vem aqui, minha senhora Você sabe o que? Hacker Nossa, escreveu Escreveu Só o que sabe Opa, meu parceiro Quer que eu ajude teu amigo aí, meu querido? Salve, Alex Oxi Caraca Mataram o menor, velho Vamos lá Salvar todo mundo Aí, ó Deu boa Deu Brasil Deu Brasil Vaza com S Meu Deus do céu Quer voar? Quer voar? Vamos voar Tu prefere zumbi ou alienígena? Eu acho que eu prefiro zumbi Bora Sabe pular de paraquedas, menor? Tô sem paraquedas Olha o que eu vou digitar aqui, guys Teleportar para o Monte Tired Opa Deu bom E aí, velho Bora acertar, então, de paraquedas? Caramba, tô sem paraquedas, cara Ué, e isso aqui atrás de você é o quê? Essa mochila aí é o quê? É só a mochila mesmo Ela não marca paraquedas É o paraquedas, meu querido Você consegue, pô Eu confio no teu potencial Vai lá, pula, menor Não, tô brincando, tô brincando Ai, coitado Galera, e agora eu reuni todo mundo aqui, ó Pra sortar de paraquedas Já pensei no rumo paraquedas pra todo mundo Ó, eu vou falar 3, 2, 1 Já, daí vocês tudo Vai correndo aqui, vocês pula Eu vou ser o último pra pular Pra pegar uma parada legal Vai ficar bonito 3, 2, 1 Pulem, 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 pulem Vai, bora, gurizada Bora Eu também tô sem Eu também tô sem Ah, mano Como assim, velho? Eu usei meu paraquedas Mas ele não abriu, cara Fabricante filha da mãe, mano Todo mundo se divertindo aí, ó Pulando de paraquedas E o meu fabricante me ferrou, cara Se eu não posso pular Ninguém pode, pessoal Vamos sair cortando os paraquedas aqui Cuidado, cuidado Cuidado Ó, esse aqui ele tá indo rapidão, mano Esse aqui é o profissional do paraquedas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uita, matei a Letty Bom, guys, esse aqui foi o vídeo do Cidade de Santos Espero que vocês tenham curtido Um beijo Até o próximo Não lembra de se inscrever no canal, hein? Tchau, tchau